Seus irmãos e irmãs, prezado Diácono Maurício, seminaristas, ministros da Eucaristia, acólitos, irmãos presentes aqui no santuário e que rezam conosco através das redes sociais. Nós todos nos voltamos nesta alegria para a sua vida, a sua vocação e o seu ministério. Padre Bruno, que bênção de Deus, treze dias apenas da sua ordenação sacerdotal, cheirando o perfume dos santos olhos daquela tarde do dia 4 de dezembro, na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, em Conselheiro Lafayette, quando o Senhor ungiu você e seus companheiros para o ministério ordenado. Quando a gente acaba de ouvir uma página do Evangelho, como esta de hoje, da genealogia de Jesus, a gente tem aqui uma gama enorme de mensagens. O cardeal Francisco Xavier Vantuan, pregador de muitos retiros espirituais para a cúria romana e o Papa, certa vez pregou um retiro inteiro, inspirado nesta página do Evangelho de Mateus, em seu capítulo 1, versículos do 1 ao 17. A genealogia de Jesus, a origem de Jesus, a história de Deus que ingressou na história da humanidade. Aí eu fiquei pensando e cheguei a comentar com o padre Bruno, antes da celebração, que ele nasceu em Ouro Preto, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, com séculos de história, e vai agora, já é o vigário paroquial eleito e nomeado para a paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Piranga. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Piranga não é só a paróquia mais antiga da Arquidiocese, ela precede a criação da própria Arquidiocese e da própria Diocese de Mariana. O amor de Cristo nos impulsiona. Da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, foi o versículo iluminador para o exercício do Ministério Sacedotal. De fato, é o amor de Cristo que nos impele, que nos impulsiona, que nos dá todas as razões para a gente perseverar firmes na fidelidade ao Senhor. Separei dois tópicos apenas, com brevidade assim espero, para interiorizar esta sua primeira missa aqui entre nós. primeiro para dizer que o Padre é o Menino Jesus na Gruta de Belém. Vamos ver um pouquinho o porquê. E segundo, o perfil do Padre numa igreja sinodal e em saída missionária. é claro que eu não vou desenvolver tudo o que exige desses dois temas, mas só para a gente interiorizar a significação bonita de que Deus quis contar com seres humanos e não com anjos, para que humanos compreendêssemos as limitações da vida humana e nos tornássemos verdadeiros sirineus na jornada do cumprimento da missão de cada um. Portanto, nesta sexta-feira da terceira semana do Advento, com a leitura de Mateus capítulo 1, versículos 1 ao 17, descrevendo a origem de Jesus, estamos iniciando com toda a igreja a Semana Santa do Natal. O ministério do sacerdote se assemelha ao frágil menino Jesus na Gruta de Belém. Eu queria que isso ficasse bem grudado, não só na vida do Padre Bruno, mas nas nossas vidas. Tão vulnerável diante da arrogância dos herodes que pontuam o perfil da sociedade em que vivemos e ao mesmo tempo infinitamente forte, indestrutível por causa da união hipostática. Aquele frágil menino na Gruta de Belém estaria à mercê dos poderosos, prontos para eliminá-lo e extinguir a sua presença da face da Terra. Só que aquela criança frágil não era apenas revestida da natureza humana, era também revestida da natureza divina. Portanto, o mistério da grandiosidade e do poder infinito de Deus que estava escondido, velado ali na figura daquela criança. assim também o Padre, o ministério relevante para uma sociedade mercantilista, egocêntrica, até, etc., na qual está presente evidentemente as sementes do Evangelho e o fermento da Palavra de Deus na vida de tantos cristãos e cristãs, mas o Padre, o menino Jesus frágil, mas é vestido do poder infinito que vem dos céus, no caráter impresso no seu coração, na sua existência para dar substância ao exercício dessa tarefa missionária. Faz-nos muito bem ouvir a descrição da genealogia de Jesus. Quem preserva a memória constrói a história. conheça o seu passado para construir o seu futuro. O início do Evangelho de Mateus que acabamos de ouvir pode parecer mais uma lista telefônica daquelas lá do sul do Brasil, né? Com tantos nomes difíceis, com tantos estrangeiros que para cá vieram, mas na verdade tantos nomes até difíceis de pronunciar, será que seriam realmente necessários numa preciosa página da Bíblia? A genealogia de Jesus mostra as suas origens e lendo cada um daqueles nomes vamos lembrando de histórias que passaram e fazem parte do presente. Jesus é a palavra de Deus encarnada na história, por isso tudo começa cultivando a própria memória. Nesses ancestrais e nessas gerações que antecedem a presença de Jesus na história, nós temos pessoas do mais alto coturno de santidade e do ínfimo testemunho e contra-testemunho não só de vida de fé, mas também de humanismo para mostrar que Deus nasce de tudo isso porque Ele é capaz de fazer a vida florescer até em meio às pedras. Do menino de Jesus na Gruta de Belém nessas imediações do Natal, na Semana Santa do Natal, nós podemos pensar no perfil do Padre na Igreja Sinodal e em saída missionária. Primeiro para reconhecer que o Padre é um homem inserido na comunidade presbiteral, com todas as orientações da Igreja, pelo Conselho Vaticano II, na diversidade dos dons, dos carismas, formando um só, uma só família, vivendo o que? A generosidade, o desapego. Qualquer padre que se enriquece materialmente não consegue dar testemunho da sua vocação. o despojamento faz parte desse homem que está inserido na comunidade presbiteral com os irmãos do presbiterato, de tal forma que nós não temos nada e temos tudo. É um homem profundamente espiritual, místico, e aqui entra toda a vida da oração. Certa vez, Dom Pedro Causadáliga, pregando o retiro espiritual para nós, diz assim, o agente de pastoral que não reza é uma porcaria de agente de pastoral. Um padre que não reza é uma porcaria de padre. Uma expressão contundente, mas para dizer o tanto que é importante centrar a nossa vida na oração por meio da palavra de Deus, na vivência dos sacramentos, da penitência, da eucaristia, fazendo com que o sacramento da ordem oriente a nossa vida para o serviço do Cristo, agindo assim em persona a Cristo. É um homem querigmático do anúncio e da denúncia profética à nossa dimensão missionária. Nós não somos padres para nós mesmos, por isso devemos ser seguros na doutrina, cristológicos para anunciar Jesus, testemunhar Jesus, celebrar Jesus, servir a Jesus. Jesus é tudo para nós, sem ele nós não temos condições de viver o nosso ministério, é claro. O padre deve ser um homem hospitaleiro, profundamente encarnado na região em que está inserido. Nunca imaginar, se eu fosse padre em tal lugar, seria tão melhor, não, é aqui que Deus me colocou, é aqui que eu vou vivenciar intensamente essa inserção na história, assim como Jesus se inseriu na história da humanidade. O exemplo dele deve ser seguido por nós de uma forma intensa. Saber respeitar as diferenças, um coração grande, porque padre é pai, é irmão, é amigo, é o conselheiro espiritual, homem da misericórdia, da compaixão, da ternura e da piedade, aos socialmente excluídos e aos espiritualmente perdidos, de modo muito especial, para acolher a todos, socorrendo primeiro, os que mais necessitam. Deus não permita o tal aconteça, mas um acidente com o ônibus lotado, você vai ajudar a socorrer, você tem que começar a socorrer primeiro, os que estão mais gravemente feridos. Quem teve escoriações apenas, pode esperar um pouco, então o padre é pai de todos e o pai espiritual começa a acudir primeiro, quem precisa mais, sem excluir ninguém. É um homem da esperança, nos sonhos, nas utopias do reino de Deus. que Deus nosso Senhor continue iluminando e mantendo acesa esta chama no seu coração, como você testemunhou até aqui, na vivência da sua caminhada vocacional, no seu diaconato e nesses primeiros dias do seu ministério, um sacerdote segundo o coração de Jesus. Que Deus o abençoe, o ilumine, porque Cristo conta com você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.